E aí gente, tudo bom? Então, eu tô aqui agora com um vídeo tutorial, mais um assim, de Playstation 3 E eu tô fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que estão me pedindo Porque eu posto esses vídeos aí de Tomahawk, sabe? Tomahawk Across the Map E como que eu faço, e como que eu faço e tal vídeo, né? Então, eu vou ensinar aqui como é que você bota esse vídeo no ar Primeiro você vai ter que vir aqui no modo teatro Aí depois você vai e pega um... aí vai ter a lista dos seus jogos recentes Que aí você vai e escolhe o jogo que você fez, essa Tomahawk Across the Map e tal, né? Aí, por exemplo, é... vamos ver Vou ver se eu fiz algum aqui Nessas últimas partidas eu não fiz nenhum Mas eu vou selecionar pra playback Só pra mostrar como é que faz, assim É bem fácil, quando você fizer o filme Você vem aqui e vai botar Render Clip Render Clip Up To 30 Seconds Long To A File Então, ele só vai fazer o upload do vídeo Que tenha menos de 30 segundos Não pode ter mais de 30 segundos Se não, ele não vai fazer o upload Aí você vem aqui Coloca o Start Film Eu espero enquanto carrega, obviamente Aí... é... você vai e você vai ter que escolher A sua... a sua... a sua bagulha Seu player Deixa eu ver Eu vou me procurar aqui Aqui tava eu Vim aqui Por exemplo, olha Eu vou mostrar esse Tomahawk que eu joguei Primeiro você vai vir aqui, olha E vai fazer assim Aí você vê Que tá indo jogar Preparando pra jogar Você aperta Triângulo E Triângulo de novo Ainda não jogou E vai apertando R2 E vai seguindo o que você fez Aí você te espera aqui Bom, então eu joguei antes Aí eu jogo a Tomahawk E vou seguindo ela Mas eu não consegui achar Ah, mas é porque eu não joguei na Animal Eu não joguei essa Tomahawk Eu guardei ela Mas enfim, eu já já jogo Eu acho Devo jogar Mas ainda não joguei Porque eu sempre jogo E as pessoas perguntam Como que eu consigo fazer Esse Tomahawk da Crowder Lab Tentando Sempre eu tento Vou tentando e tentando E vou tentando jogar E acerto Por fim Mas enfim Até eu achar Eu vou fazer assim Você faz Aperta o O Triângulo E Triângulo de novo E aí você vai E vai seguindo Seu Tomahawk Mas aí você vai E aperta o quadrado Para você gravar Eu não vi esse cara aqui Cara Olha isso Eu estava atrás dele E eu não vi ele Mas enfim Aí você vai seguindo A Tomahawk E aperta o quadrado de novo Depois Feito isso Vai ter que Upload O clipe Você faz o upload E guarda Aí Vai estar lá no seu File Share Você vem aqui Seleciona o File Share Aí por exemplo Aí você vem aqui E aperta Render Clip Aí ele vai começar O clipe Ele vai começar O clipe Vai te mostrar Como é que vai ficar Desse jeito assim Que está acontecendo agora Só que a diferença Que eu não botei Para renderizar o clipe Aí você vai Olha É assim Olha Você vai Como eu disse Você vai apertando o quadrado E vai seguindo Seu Tomahawk Aí Pronto E assim serve também Para você fazer outros clipes Não só esse E aí Acertei O Tomahawk E aí depois Vai aparecer o que? Ele vai terminar o clipe sozinho E aí ele vai Ele vai renderizar o clipe Vai demorar um pouquinho Não tanto Vai demorar Sei lá Uns 30 segundos Aí renderizou E já está no YouTube Mas aí Para você vir Você tem que criar uma conta Na Na Call of Duty No site da Call of Duty Cria uma conta Linka Essa sua conta Com o negócio Lá com a sua PSN Ou com a sua Xbox Live E linka com o YouTube Também Aí pronto Ele vai diretamente Para o YouTube Depois que você fez isso Então é isso galera Espero que tenha ajudado A vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe alguém aí Do vídeo Que vai me ajudar Bastante Favorite também E Se inscreva no canal Aí também Que também vai me ajudar Bastante Falou Até a próxima Nós estamos aqui Na parte Do computador Agora Antes de você fazer Tudo aquilo Que eu mostrei Anteriormente Agora Quando eu estava Lá no Playstation 3 Você tem que se registrar Aqui no site Do Call of Duty Que eu vou Botar o site Na descrição Do vídeo Vai estar bem aí Na descrição E você se registra Nesse botão aqui Você aperta registrar E se registra Tudo lá Mas como eu já sou registrado Vou apertar aqui Em login Aí eu dou O meu login Aqui E vão estar Todas as minhas Informações Ali Certo Tá Depois que eu já Loguei Ele vai dar Essa carregada Aqui Já está bem aqui Já está tudo aqui Depois que você Logou Ou já fez O registro Você vem aqui Na parte do teatro Bem aqui mesmo E vão estar Aqui Todos os seus vídeos Olha Aqui estão Estão todos os vídeos E aí Mas quando você Vier no teatro Vai estar bem aqui Olha You are linked As Matho Oliveira BR1PS3 Unlinked Vai estar aqui Se você Começar a registrar Agora Não vai estar Nada linkado Com certeza Aí você vai vir aqui E vai linkar Sua conta Vai botar Sua senha Da PSN E tal E tudo Pra você Mandar diretamente Pro YouTube Você tem que Também Linkar Por exemplo Linkar Vamos ver um verbo Juntar Ligar Ligar Sua conta Do YouTube Com Essa daqui Aí você vai Bota suas informações Do YouTube E tá aqui Eu já liguei A minha do YouTube Com o site Então Quando eu faço O upload Lá no Playstation 3 Ele vai direto Pro YouTube Estão aqui Alguns vídeos Que eu tirei Que eu fiz aqui Que já estão Disponíveis Também no YouTube Estão todos lá Todos os vídeos A maioria De Across the Map É assim A qualidade dele Abaixa muito Porque assim Você deve estar acostumado Com sua TV Full HD E tal Vendo a Tomahawk Mas aqui no vídeo Ele abaixa muito E lembrando Que ele só Grava 30 segundos Abaixo de 30 segundos E não é nada demais Assim Também não Mas serve como Tipo Uma espécie De placa de captura Pra você Que não tem Ainda sua placa de captura Eu vou estar providenciando A minha placa de captura Em breve Ou o meu amigo Vai me emprestar Mesmo ela E eu vou Gravar alguns vídeos Pra ver como é que fica Com a Easy Cap Mesmo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Clique em gostei E não esqueça também De favoritar esse vídeo Que vai me ajudar Bastante Na divulgação dele E também Se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Vão ter vários outros vídeos Assim Novos pra vocês Então é isso Falou E valeu